Eu quero mexer, eu quero mexer Catinha assanha, você tá querendo o quê? Eu quero mexer Tira o pé do chão O nosso é coxada DJ já vem do som e volta pra fritar E ela já tá louca, louca pra dançar DJ já vem do som e deixa eu descer Eu curte o bar, ela descer Tira o pé do chão 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 Tira a bebida minha Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira a sangrada, você tá querendo o quê? Eu quero mexer Sabe que é pra chegar, você tá querendo o quê? Eu quero um beijê, eu quero um beijê Para se dizer, aí é minha menina Alô, amor, desculpa, eu sou pra ver Desculpa DJ, eu me assustou e bota pra brindar Virada da boca, volta pra passar Desculpa, eu me assustou e vejo acontecer Tô fugindo para lá, tô vindo a amecer Vida, bebida, bebida, bebida Vestido na balada, vestido na boca Vida, bebida, bebida Vestido na balada, vestido na boca É uma satisfazada, está vestido na minha Vestido na balada, a gente tá vendo Vestido na balada, a gente tá vendo Vestido na balada, a gente tá vendo Vestido na balada, a gente tá vendo